Pitchstone está na área e chegamos do outro lado do mundo, no Azerbaijão. E pra essa etapa, eu vou receber aqui um cara muito especial, Felipe Giafone. Esse é aquele macacão que tem assim na sua parte? Não, esse não. Mas você pode inaugurar esse aqui. Tá bom. Tá rolando aqui, tá diferente isso aqui. Atenção, está começando o Pitchstone Milionário. Participantes, preparem-se. Pergunta. Quem venceu a primeira corrida realizada no Azerbaijão em 2016? Nico Rosberg. Resposta correta, C. Nico Rosberg. Pergunta. Qual era o nome do GP de Azerbaijão em 2016? GP da Europa. Resposta correta, B. GP da Europa. Pergunta. Qual piloto que detém o recorde da pista com a volta mais rápida? Max Verstappen. Leclerc. Resposta correta, A. Charles Leclerc. Tristurável. Pergunta. Qual piloto detém o maior número de vitórias no circuito? Ah, essa é fácil, filho. Lewis Hamilton, é a época campeão. Tá de sacanagem. Max Verstappen. Resposta correta. C. Feche o pé. Foi um prazer competir com você. Você mereceu a vitória. Jafone, nós já falamos um pouco aqui do passado, mas eu quero saber do futuro. Qual sua previsão para o fim do campeonato? Vou começar pelos construtores. Para mim, a McLaren leva. Agora, já os pilotos, a única chance que a McLaren tem de levar para mim, é se ela colocar o piastre para trabalhar para o Norse. Não dá para o piastre ficar chegando na frente do Norse, ele tem que atrapalhar um pouquinho os outros, daquele jeito lá, para daí sim ter uma chance. Aí ficaria bem próximo ali entre Norse e Verstappen. Bom, a gente não consegue prever o futuro, mas com a Stony você consegue garantir o seu. Com a Reserva Stony, prever e garantir o sucesso da sua empresa ficou muito mais fácil e eficiente. Você define o que é importante para o futuro do seu negócio e a Stony cuida do resto. É muito fácil. Você pode escolher entre guardar um percentual dos seus recebimentos ou um valor fixo. O seu dinheiro rende e você acompanha e movimenta tudo direto do app. Galera, eu me despeço por aqui e voltaremos a girar em Singapura. Ô, Stágio, eu vou ter que assinar esse negócio mesmo. É o mínimo, né? Tem uma caneta aí? Um prêmio de consolação. Hum, que fofinho. Hum, que fofinho.